Os alunos da Rede Municipal de Ensino, atenção os pais, olha só, iniciou ontem o prazo para realizar a matrícula e a rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas para o ano letivo de 2023 e a meta do município é matricular 17 mil estudantes. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O prazo para que os pais irresponsáveis realizem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de 2023 já começou na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. A meta é matricular 17 mil estudantes para o próximo ano. A rede oferece vagas para educação infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Lembrando que é importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo. Para fazer a renovação de matrícula ou a transferência do estudante, é necessário seguir alguns passos e quem explica é a coordenadora da Central de Matrículas, Neuracivas Concelos. Vale lembrar também que hoje iniciou a rematrícula, a confirmação de matrícula para o ano letivo de 2023 em todas as nossas unidades de ensino. É importante salientar que a confirmação de matrícula só acontece a partir do momento que o pai vai até a unidade e ele assina o requerimento de matrícula, então essa tem que ser feita presencialmente. Antes de fazer a renovação de matrícula, nos procure. Nós já tivemos uma etapa de cadastramento de transferência, mas nós vamos continuar fazendo esse cadastro e solicitação de transferência. A rematrícula de alunos que vão continuar na mesma escola será realizada até o dia 20 de dezembro. O mesmo prazo é válido para a primeira etapa da pré-matrícula para novos alunos. Já a partir de 9 de janeiro até o dia 23 de janeiro de 2023, ocorrerá a segunda etapa do processo de matrícula. A terceira e última fase de cadastro começa em 6 de fevereiro. Lembrando que a garantia da vaga na unidade de ensino é somente quando a matrícula for efetivada. Para os pais que não conseguem ir até a Secretaria de Educação, podem realizar o procedimento de matrícula de forma online. Basta entrar pelo site da Prefeitura, cadastrar os documentos necessários e fazer o preenchimento dos dados corretamente, como destaca a coordenadora. Aqueles que querem ingressar na rede municipal de ensino, eles também podem fazer online. É só entrar no site da Prefeitura e lá você vai encontrar um link para a matrícula digital. Porém, é importante que antes de iniciar, os pais estejam em mãos com os documentos, porque vai pedir dados da certidão de nascimento, CPF, endereço, documento do pai ou da mãe. Então é importante estar de posse dessa documentação. Para garantir o atendimento aos pais e responsáveis, a central de matrícula estará funcionando das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, inclusive durante o horário de almoço. O objetivo é garantir o cadastro da criança para o ano letivo escolar de 2023.